Olá a todos, eu sou a Paula e estou de volta, passados 9 meses sem aparecer por aqui. Aqui estou eu e para vos falar do canal, do novo rumo que o canal vai ter a partir de agora, espero eu. Mas antes de começar a falar do que me aqui traz hoje, vou ter que fazer, como faço sempre, porque fico uma temporada fora, agradecer às pessoas que ficaram desse lado, porque faz sentido que assim seja. Eu venho para aqui como hobby, porque gosto de partilhar as coisas, mas só faz sentido se houver aí desse lado alguém para partilhar as coisas, não é? Com quem eu possa partilhar as coisas, vocês é que acabam por dar sentido aqui ao canal. E eu queria agradecer realmente, a maioria, a grande maioria das pessoas ficou inscrita durante este tempo todo. Muitas pessoas perguntaram por mim, pelos vídeos que tinham saudades e tudo isso dá sentido e obviamente que me ajuda ainda mais a arranjar um tempo nesta vida cótica para cá voltar. Desculpem lá, tivemos aqui um problema técnico, depois colamos, está bem? Uhum. Eu tenho tido muitas dificuldades, não foi só isso, tive mesmo falta de cabeça, de motivação. Não, vou dar meu livro. Depois mostramos os teus livros, agora não. Mas, como vêem, tenho tido muitas dificuldades logísticas para gravar, porque quando ela era pequenina, eu punha a brincar ao pé de mim e ela entretinha-se. Agora, como vêem, quer sempre interagir, está bem. Quer sempre interromper, é normal, não é? E torna isto de gravar uma missão quase impossível, mas vamos tentar o melhor que podemos, como sempre. E então, o que é que eu estou a pensar para o canal daqui para a frente? Eu vou-vos falar um pouquinho do nome do canal, porque sinceramente deu-me algum trabalho a decidir que nome é que eu ia dar, que é este espaço. Porque eu sabia que o que me levou para aqui, o que me trouxe para aqui foi os livros. Eu queria partilhar os livros, eu queria entrar nos grupos da comunidade que se falava de livros e achava muito mais fácil fazer isso em forma de vídeo do que só escrever. Mais uma interrupção. E ainda, como vos dizia, foram os livros que me trouxeram e que deram sentido ao canal este tempo todo. Dei o nome Livro Aberto para vocês verem, para eu partilhar os livros que tinha aberto ultimamente, o que me estava a interessar, o que eu tinha lido, as minhas experiências literárias. Portanto, o Livro Aberto encaixava-se perfeitamente. E para além disso, dava a abertura suficiente, tendo em conta o duplo sentido da expressão Livro Aberto, para dizer que se a conhecer também, livros, se querem ver, mas mais tarde, que agora estou a falar também. Mas também, como vos dizia, o duplo sentido de Livro Aberto, no sentido de me conhecerem, de ir para além dos livros. Ou seja, eu sabia que eu tenho outros interesses, tenho outras coisas que provavelmente teria gostado de falar, há outras coisas que eu consumo no YouTube e que se calhar eventualmente gostaria de começar a fazer também. Era ainda um dos ses, mas eu queria essa possibilidade em aberto. E então acho que o nome foi indicado nesse sentido. E estou neste momento a pensar realmente sair um bocadinho dos livros, ou melhor, manter os livros, mas ir para outras áreas também. Eu já fiz um pouco isso com aquela rubrica do Na Cozinha Com, em que levava os livros um pouco para a cozinha, que, como também já vos disse, não sou grande cozinheira, mas gosto de experimentar, de inventar coisas novas. E, assim como na cozinha, há outras coisas que eu gosto de experimentar, e tenho às vezes vontade de partilhar essa experiência, dessas descobertas, dos erros, tudo isso. Por isso, o que eu quero dizer é, vão ver nos próximos vídeos as atualizações das leituras, vou retomar os vídeos que habitualmente aparecem por aqui, mas não estranhem-se aparecer uma coisa, nada a ver, nada a ver, sei lá, ainda não tenho isto bem definido, ainda está tudo a maturar aqui na minha cabeça, mas são mais coisas da cozinha, ou atividades para crianças, sobre minimalismo, ou sobre reduzir o desperdício, sobre, sei lá, sobre aprender línguas novas, aquelas coisas que me vão ocupando a cabeça, que me vão fazendo experimentar coisas e pronto. Dito isto, há dois grandes problemas para que isto aconteça, daí também a minha hesitação em gravar este vídeo e em arrancar com estas mudanças. A primeira é, lá está o tempo e a organização, ou seja, eu nem sequer consigo gerir o conteúdo dos livros de forma regular, aqui quanto mais introduzir outros assuntos, não é? Vamos ser realistas, estamos a falar do que é que eu espero fazer, não faço ideia se vou conseguir concretizar ou não e com que frequência. É o costume, não é? Já vão estando habituados por aqui. Mas pronto, é o gerir, não é? É o introduzir novas coisas. Pode ser um problema. E para além disso, o que mais me travou ainda foi a questão do equilíbrio da privacidade e exposição. Porque eu, como devem ter percebido, eu não divulgo muito o canal, não vou para outras plataformas, não peço para mostrarem aos amigos, não digo aos meus amigos, eu mantenho este cantinho um bocadinho reservado, porque eu sinto-me sempre muito exposta aqui. Dizia-vos eu que me sinto sempre aqui um pouquinho exposta e mais do que a mim o que me incomoda é expor a minha família. Eu, por muito cuidado que eu tenho, acabo sempre por, sobretudo sem enverdar, como vos dizia, por outros caminhos, de explicar, entrar um bocadinho mais aqui para dentro de casa, respeitando sempre a individualidade deles e a privacidade deles. Acabo, vou ter que falar sempre um pouco como é que as coisas funcionam aqui e não sei até que ponto é que estou confortável com isso, porque lá está o canal, é meu, não é deles todos. E isso ainda é um equilíbrio que eu estou a tentar assentar na minha cabeça, até onde é que eu quero partilhar, o que é que eu quero fazer aqui. Por isso, este momento vai ser um bocadinho de testes, de ver até onde é que eu vou, o que vocês também têm interesse, como vos dizia, se eu estiver para aqui a falar e não interessar em ninguém, que também não faz sentido. Por isso, o que está para vir até para mim vai ser uma novidade, mas espero que me acompanhe nestes próximos capítulos deste livro aberto. Vemos em breve. Tchau!